Fala, Closinho! Vamos tratar aqui sobre o vídeo do monolito que o Ancapsu fez, né? Em qual ele prova alienígenas... Ah, não, estou brincando, ele não fez isso. Ele fez uma coisa pior do que tentar provar alienígenas, né? Ele conseguiu dizer que a ética aumentativa é especista. Como assim especista? Que na ética aumentativa o que importa é a espécie humana. E nenhuma outra espécie pode ser considerada, porque não faria sentido... B-b-b-b, b-b-b, vocês podem ver o vídeo. Eu já respondi o Peter Turbineve uma vez sobre a ética aumentativa aqui no canal e outra vez sobre justiça. No caso, ele chegou na brilhante conclusão que fazer justiça com as próprias mãos é injusto. Como assim fazer justiça é injusto? Bem, vejam o vídeo, vão atrás. Desculpa. O ponto todo sobre a ética aumentativa especista é que ele comete um erro, considerando que é o seguinte, dos indivíduos que a gente conhece, dos seres que estão dentro dessa classe ontológica de indivíduos, que são seres que têm a capacidade argumentativa, a gente só conhece os humanos, logo, somente humanos são. É um equívoco. É um equívoco bem simples, só que mostra como ele não domina o argumento. O ponto todo que eu posso pegar e dar alguns exemplos é, imagine outros hominídeos, tipo outros seres da família Homo, ou do gênero Homo, se eu não me engano, ou seria tecnicamente o gênero, pela taxonomia, para ser correto, como o Homo Neandertal, o Homo Erectus, o caçamba todo de hominídeos que já existiram, imagina que alguns vezes aí tivesse a capacidade de uso superior à linguagem, da argumentação. O que acontece? Ele seria um indivíduo de direito. O que que, no caso, o indivíduo de direito também compõe somente pela argumentação que a gente pode inferir? Também ele tem ações propositadas, que é a ação humana, da praxeologia. Ah, mas veja só a flor. Então, alienígenas não se aplicam sobre isso, porque, para tu argumentar, tem que ter ação humana, e ação humana, humana, logo, espécie. Não, calme. A espécie não é uma questão requisitada na questão do homem. A ação humana é só uma nomenclatura para identificar uma diferenciação entre os outros animais. O que a ação importa é a ação propositada. Então, no caso, isso tem que ficar muito claro, que é um equívoco, que eu até entendo de onde eu possa ter saído. Não estou dizendo que foi daí, porque eu não prevejo a ação humana, eu não consigo limentos. E erro, qualquer coisa pode acontecer, uma leitura errada, uma tradução errada, pode ser dele, pode ser o vício de outro. Mas essa questão toda é intimamente ligada ao que se trata da questão de quem é o ser que tem esses direitos. O ser que tem esses direitos são aqueles seres, a classe ontológica, que consegue argumentar, que consegue utilizar da linguagem superior. Foro, o que é uma linguagem superior? A linguagem superior é a utilização de uma função na linguagem que permite descrição e argumentação. E a linguagem inferior é, no caso, sobre expressão e sinalização. No caso, animais conseguem até ter a linguagem inferior, mas eles não têm a linguagem superior. Existem vários vídeos de pessoas clamando que não, a gorila coco, o papagaio fulano, o bicho aqui eles têm. Só que nenhum deles foi comprovado cientificamente, porque quando queriam fazer testes e coisas do gênero para ver essa capacidade cognitiva de uso de linguagem, ou eles se mostravam insuficientes, tipo, o bicho mais recopiava as coisas, ou até mesmo falso. O pior, em alguns casos, como a da gorila coco, a dona da gorila, não permitiam testar. Dizeram, não, é sim, porque eu disse e confio na minha autoridade, eu me criei, logo eu sei. Também tem a chance da antropografização dos outros seres, que daí a gente talvez se confunda achando que são bichos que estão argumentando, sei lá, conversar com o teu papagaio, e achar que ele tem uma ação propositada, vai fazer as coisas e tudo mais. Mas isso aí são equívocos. O grande ponto é que essa diferenciação da linguagem, se eu não me engano, é feita no livro da Teoria da Linguagem, do Carl Boiler. Não estou lembrando direito. Talvez eu coloque um link na descrição, alguma coisa do gênero, mas não prometo nada. Eu teria que pegar e achar, eu só lembro que eu liso desse livro uma vez em inglês, mas eu acho que ele tem até uma referência sobre o Ropa numa breve história do homem. Se vocês erem me procurado, vocês são capazes de achar. A questão toda, que eu acho importante ser dita sobre isso, é que esse equívoco, ele não é trivial. Ele é uma coisa que tem que ser tomada muito cuidado. Não estou dizendo assim que, ah, porque pode aparecer aliens a qualquer segundo, sabe? E tipo, hoje eu diria que está pronto. Não é esse o ponto. O ponto é que um erro sobre colocar uma questão especista dentro da ética, pode levar até uma confusão em outros termos que é utilizado pelo Ropa para explicar sobre a ética humanitativa. E isso já aconteceu algumas vezes. Eu já vi gente fazendo os argumentos mais absurdos, dizendo, não, a ética fala de preservar a humanidade. Quando ele fala humanidade, ele está falando de individualidade, de equação antológica. Só que o cara entendeu como espécie humana, questão biológica, e chegou à conclusão brilhante que o estupro é ético. Numa situação específica, infelizmente, seria ético. Não faz sentido nenhum. Para quem entende de uma tentativa, um mínimo, entende bem, mas o mínimo que se necessita para não ser um idiota, vamos colocar essa referência ao lado, o cara saberia disso. O ponto que o ancapsule consiga entrar nesse erro é que esse erro começa a arvorar, ele começa a espalhar e dar diversos outros problemas. Então, o meu alerta é esse. Tomem cuidado. O ancapsule não entendeu do que ele está falando, ele está simplesmente colocando como a única classe, a única espécie biológica que pertence a essa classe quantológica, o ser humano, o homo sapiens sapiens, então, logo, ele é a única espécie no universo que tem essa capacidade. Qualquer outra espécie ou qualquer outra coisa não teria essa capacidade. E isso é claramente um erro. Por que esse erro é, digamos assim, importante de ser, então, analisado? Porque, no final, começa a abrir até um outro problema. Está colocando uma contingencialidade na sua ética. Como assim? Opa, a gente está baseando em uma espécie. Uma espécie é uma questão biológica. Uma questão biológica são ciências naturais, são a posteriori. Então, você não está mais fazendo uma fundamentação ética a priori quando você começa a colocar a espécie no meio, ou delimitar sobre a espécie. Se o delimita, a priori, só vê que existe essa espécie, por enquanto, que tem essa questão, então, a única coisa que você está dizendo é o seguinte, ah, não existem ciências negras, não existe outra coisa que não seja isso aqui. Então, qualquer outra coisa está desqualificada de praxe. Não faz sentido nenhum. Então, esse é o alerta, é um outro erro da cápsula falando sobre ética. Ele provavelmente não vai responder ao vídeo, ele já me bloqueou. Então, é isso. Por esse vídeo é isso. Eu vou deixar os links das outras duas respostas que eu dei na descrição do vídeo dele. E, talvez, se eu pegar a referência do livro, eu passe para vocês o livro. Vou ver se eu consigo traduzir ele em português. Se alguém colocar, eu vou dar pin no comentário sem problema. Eu vou referenciar o que a pessoa colocou, tá? Então, por esse vídeo é isso. Até mais. Tchau. Tchau.